Música Fica do lado dele, pronto. Fica ali do lado, ali ó. Aí ó, fica com ele. A banda continua dançando. Vai, Fran. Agora é uma sofre, ela fez uma sofre. Já vou, Fran. Dança, 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 Fran, to bem. Está meio que esqueça o que está fazendo agora sabe que ele deu pra fazer. É, sim. Vai, Fran. Dança com ele. Vai, Fran. Obrigado. É ele que tem. Aí, aí descansa não, ó. Vai ver os braços aí, gente. É pra ter os braços cansados já. É pra vira pra cá. Vira pro joão, gente. Tem ali do lado dele. Tem ali do lado dele ali. Tem ali do lado, gente. Vai. É um bagunço, meu amor. É pra cá de frente. É pra cá de frente. Vai pra cá. É pra cá de frente. É pra cá de frente. É pra cá de frente. É pra cá. É pra cá.